Olha só, e neste evento o governador Wellington Dias também comentou política. Já são cinco nomes do Partido dos Trabalhadores apresentados como pré-candidatos às eleições para prefeito aqui em Teresina. São eles, o vereador Dudu, os deputados estaduais Franzé Silva e Fábio Novo, o ativista social júnior do MP3 e o ex-secretário de Justiça Daniel Oliveira. Confira o que o governador disse acerca deste assunto. Tem os que podem, eu prefiro cuidar do dia a dia e em 20 nós vamos tratar de 20, mas se Deus quiser vamos fazer isso com muita democracia, tá certo?